Nós, no meio do Ministério da Justiça, estamos na segunda fase de consulta para a construção da regulamentação do marco civil da internet. Nós nos orgulhamos muito de conseguir construir para a internet do nosso país uma regulamentação e um ordenamento jurídico que tem como base a participação social. Isso não é pouco, isso é muito representativo. Primeiramente, parabenizar o Ministério da Justiça por ter mantido o espírito colaborativo que informou a criação do marco civil desde o início. Se a força motriz do Ministério da Justiça é a participação social, o marco civil tem muito a ver com isso. E a participação social é a força motriz do próprio marco civil. Não foi uma participação para dizer que teve participação. Uma participação que muita gente, muitos setores participaram e que, de fato, argumentos foram postos. Então, agora nós estamos na fase da implementação. Nós temos um texto proposto para que cada usuário da rede, cada um que entre no portal marcocivil.mj.gov.br, possa comentar cada um dos elementos deste disto. Como que o marco civil deve ser aplicado na prática? Por isso que o decreto é tão importante. A partir dele a gente vai saber como que as regras gerais que estão na lei vão se dar na prática. Está na hora de se criar essa nova agenda positiva, pensando no desenvolvimento e pensando na internet, como uma mola mestra desse desenvolvimento futuro do país. A R3 A A Transcrição e Legendas Pedro Negri